Peraí Peraí, cara, eu tô batendo palma pra cincar, cara. Pô, sai daí. Ele é pra cincar qualquer coisa. Você escutou essa? Já. Ele é mais... Que? Voyage Void. É, Voyage Void. Você é anos 80 ou 90, talvez de início de 90, não sei. Naquela época você já fez em fevereiro da faculdade. Tá bom. Valeu, olá. Poxa, não vai no vídeo mesmo. E aí, galera, Trunks? Peter aqui. Ah, rapaz, você achou que eu tinha abandonado o canal? Não, aqui é muita correria. Mas tô voltando com força total, com certeza. Bom, com força total, não sei, com força média, né? Mas depois vai, a gente pega no tranco. E olha só. Olha lá. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Não sei. Assim, na boa, eu não sei nem por onde começar, porque... Não sei se você tá ligado, cara. O Marcel tá aqui no lado. Eu não sei o que a gente vai fazer. O Marcel tá aqui comigo. Assim, eu não sei nem como eu vou explicar pra vocês. Vocês estão ligados no que tá acontecendo nessa questão da invasão da Área 51? Você tá ligado? Não, tô por fora. Você tá inclusive por fora do vídeo. A Área 51 é aquele lugar lá que todo mundo acha que os Estados Unidos esconde extraterrestres. O Triângulo das Bermudas. Ô cara burro! Não, Triângulo das Bermudas não dá pra ser escondido. É um local, né? Que fica ali na região das Bermudas mesmo. Aliás, eu vou te mostrar outra região que fica nas Bermudas também, se você continuar mexendo o saco. Mas assim, na Área 51 eles tão planejando invadir uma... fizeram um movimento na internet que eles querem... Pô cara, já tem mais de um milhão confirmados que eles querem invadir... Escuta essa, mas eles querem invadir a Área 51? Pra quê? Não sei nem como eu vou falar isso. E eles querem correr igual o Naruto, com os braços pra trás. Juro que dá pra fugir das balas do exército americano. Por quê? Porque isso não pode invadir, é local secreto. Não, mas eles vão fugir dos bares americanos? Com a mão pra trás, andando igual a ninja. Eu tô te falando, já tem mais de um milhão que quer fazer isso. Eu vou até confirmar, meu. Então o que acontece? Logicamente, tem aquela galera que sabe que isso é zoação, mas tem a galera que leva a sério. Eu não sei se você é um deles. Eles vão conseguir, Pedro e São Pedro é tudo ninja. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora os memes que fizeram. Memes da Área 51. Como é que tão, né? Aguardando esse movimento. Prepararam? Tá preparado? Eu correndo? O que que tu fez, cara? Eu não vi aquele negócio. Bom, enfim. Vamos ver como é que eles tão preparados pra fazer esse... Essa pa... essa... Esse... Essa pa... essa... Esse... Essa pa... essa... Essa pa... essa... Esse... Essa pa... essa... Essa pa... essa... Porra, cara, que desagradável. Essa reunião, como é que os caras lá de dentro da Área 51 estão preparados pra receber todo mundo? Vamos lá. Quanto abrirem a primeira porta dentro da Área 51. Pensou? Isso é engraçado se tivesse uma foto só ali também. Eu fui lá, mas de você. Isso é muito melhor. Eu queria saber, cara. Acho que ela jogou no carro. O 60 é esse. Chega aí, seus narutardi. Chegarem. Vamos ver o próximo. Governo americano. Governo... Que? Americano. Aquele ali é o governo americano, ali embaixo. Rapaziada do Facebook. Área 51. É mais ou menos. É referência à luta, né? É. O alien que sequestrei da Área 51 me acordando às três da manhã pra perguntar como se usa o microondas. Vamos lá. É um mini alien. Então bom. Governo americano. É só um meme. Ninguém vai invadir nada não. 20 de setembro. Os caras invadidos. Que merda. Chucky Norris e Ken Reeves vão participar do evento. Porra, incompleta. O que que tá ali? Área 51. Calma, calma aí. Será que eles... Eu não tenho certeza se eles falaram isso mesmo, cara. Tipo, conte comigo. Assim, virou uma grande brincadeira isso, né, cara? Então, eu não duvido nada. Ainda mais se os dois. Pode deixar só os dois sozinhos. Eu também acho. Não precisa nem de um milhão de pessoas. E o que que o governo americano vai poder fazer com esses dois caras aqui? Aliás, o que que acontece com um contra o outro? Dá paradoxo. Da tela 404, né? Não sei. Eu acho que Chuck Norris leva. É, Chuck Norris é impossível, né? Comentem! Quando você está invadindo a Área 51 e vê um clone de si mesmo, você não deveria estar aqui. Isso pode acontecer. Se você for lá, cuidado, cara. Cuidado, de verdade. Eu tô rindo porque eu tô lembrando daquele primeiro meme. O que que tá acontecendo aqui? Fala aí, curtinho. Fala aí, curtinho. Chega aí, senta aí. Vamos lá. Viajantes do tempo, vindo do ano 2037. Estamos no ano de 2019, sabe? Se tivemos sucesso na invasão... Tivemos sucesso na invasão da Área 51. Tivemos sucesso na invasão da Área 51. Analfabeto. Lógico que eles querem ver errado, cara. Viajantes do tempo, onde você acha que consegui a máquina da viagem no tempo? Eu. Faz sentido. Faz essa cara de... Puta, vocês não viram isso. Nem vou ver nunca. O governo americano vendo a galera se reunir no Facebook sabendo que vão invadir a base errada. Podem vir. Eu nunca gostei de Naruto. Vocês vão pra um lugar errada. Mas todo mundo caiu em buraco. Mas se fosse a galera vestida indo de Dragon Ball, de repente o cara liberava a localização correta. Pô, não dá. Eita porra. Os otakus chegando perto da Área 51. Caraca, imagina uma coisa dessa. Não dá pra fazer isso, né? Agora que a mão tá pra trás, mas tudo bem. Eu não sei você. Já tentou correr dessa forma? Eu não, tá? Mentiroso. Não, mas é difícil, cara. Dá mais equilíbrio, cara. Não dá mais equilíbrio. Dá nada. Você precisa desse movimento aqui, ó. Justamente pra você se equilibrar. Mas agora eu entendi. Eu fiz um vídeo. Olha só, galera. Tem um vídeo no iNerd que eu expliquei justamente porque que se corre assim. Porque que Naruto corre assim, com os braços pra trás. Na anatomia, cara. Seu corpo vai ajudar você a... Galera, galera. Na boa. É na época que o iNerd era narrado e eu fiz o roteiro pro narrador falar. Cara, eu pesquisei muito. Peraí, tem um brócolis aqui. Eu pesquisei muito pra fazer esse roteiro. Cara, na boa. Assiste esse vídeo que tá muito bom. Tipo, não dá uma coisa simplinha não, cara. Eu realmente fui atrás. Vi como é que faz pra correr igual o Naruto. Eu vi a mecânica daquilo, a física. Tá muito interessante. Realmente você precisa desse movimento aqui, ó. Pra você se equilibrar. Entendeu? Pessoas marchando pra invasão da área 51. Barulho de tiro. Pessoas. É pegadinha, cara. É pegadinha. Ah, é o... É o Zoi. Não. É? Você sabe quem é o Zoi? É o Zoi? Que Zoi? É, eu falo Zoi. É Zoi, pô. Eu não sabia. É Zoi? É Zoi? Eu não sei, cara. Você nunca falou Zoi? Nunca falei. Sempre falei Zoi. Não sei. É como se fosse olho. Só que é Zoi. Cara, por que eu sou obrigado a falar o nome do cara certo? Ninguém nunca falou o nome dele pra mim. O pessoal também não fala nem o seu nome certo. Pô, não é certo. O meu nome, porra. Eu vou errar o de todo mundo, rapaz. Porra, eu não quero nem saber. Eu vou pegar minha marrita, meu irmão. Como eu vou para a área 51? Como eu volto na área 51? Agora, o maluco ali deve ser o Renan. Porque olha só. Tá grande, hein? Pera aí. Você sabe que filme é esse, né, cara? É o Alien. Como que é? Como que é o nome do filme? ET. Ah. Não, é verdade. Eu lembrei da cena que ele fica com o dedo lá. É verdade. Fica com o dedo lá. Eu não sei o que tá acontecendo. O plano pode falhar. Aí, escreveram assim, vamos lá. Tava aqui pensando sobre esse rolê na área 51. E se o governo americano, vendo toda essa repercussão no Twitter, tirar os ETs do local por precaução e chegando lá ninguém conseguiram achar um ET? É uma possibilidade, cara. Mas é simples. Cara, você acha que é assim, ó. Doas horas depois. Olha, cara. Olha, na boa. Acabaram os memes aqui. Sério, eu não duvido nada que realmente tenha gente levando muita, muita fé nisso. Não só que tem extraterrestre lá, como que chegar lá com os braços pra trás de Naruto vai funcionar. Sério. Sim, não tô dizendo que eu não acredite em extraterrestre. Eu, olha, quer minha opinião sobre isso? Eu acredito em extraterrestre. É de verdade. Eu acredito. Eu também acredito. Não sei se a gente já teve contato com ele. Aí que tá. Agora eu acho que ninguém veio aqui. Porque assim, cara, depois de tantas aparições, os bichos com tanta tecnologia, eles são tão burros assim, cara. Estou agora sendo vício, sendo fotografado, fazendo abdução. Abdução. Como é que se fala? Abdução. Abdução. Pera aí, cara. Se você fosse contratado pra ir lá na Área 51, qual seria a sua estratégia? Se eu fosse contratado? É, tipo, ó, você tem que invadir lá na Área 51. Porra, o que que eu faria pra invadir? Porra, não tem como. Como é que eu vou fazer? Só se me desse muito recurso. Eu tentaria ir com o exército lá, né, cara? Porra, como? É isso. Que deselegante. Só que eu não acho que ninguém tenha vindo aqui não, cara. Sei lá. Às vezes eu fico na dúvida, né? Quando eu vejo aquele, aquele cara, aquele Eric Von Dany, que não sei se vocês viram, aquele Antepassado da Estratégia. Esqueci o nome daquele programa no History Channel. Porque aquele cara mostra umas coisas. Porque eu li aquele livro, Eram os deuses astronautas. Onde ele fala que aquelas pinturas em cavernas, né, podiam ser, que aquelas pintavam astronautas antigamente, podiam ser estratégias. Assim, realmente são argumentos bem convicentes. Mas eu acho que os caras têm que ser muito burros, né? É a minha opinião. Sei lá, nunca me aprofundei nisso, não. E, assim, se eu ler um comentário embaixo, talvez eu mude de ideia, de verdade. Oh, será que não? E eu não tô aqui pra falar de extraterrestre, galera. Obrigado de coração. Vocês são fernos. Esquece o joinha. Quer falar alguma coisa? Não, não. É assim, muito obrigado. Então, vamos lá. Muito obrigado aí, pessoal, pra ver mais um vídeo aqui, tudo mais. Até a próxima. Valeu, galera. Aqui mais um pouquinho eu vou falar mais um pouco. Não, não. Puxei, puxei. Valeu, fui! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.